E aí, Vitória, bom dia! Tudo jóia? Obrigada pelo convite. Tá linda hoje, tá bom. Linda ela tá sempre, né? Estamos combinando. Estamos combinando. Vamos falar então dessa, é uma torta de maçã. Light de frigideira. Ela é tipo uma panquequinha. A gente fala que ela é torta, porque ela vai ao fermento e ela fica mais grossinha. Ótimo pra gente usar agora no inverno, comer no café da tarde, porque ela é termogênica, ela tem canela. Quem tem vontade de comer um doce, já pode fazer esse doce saudável. E é rapidinho também. Então vamos passar todos os ingredientes, porque tem bastante coisa, né? Coisa fácil, mas tem bastante coisinhas. Coisa fácil e pouco, né? Vamos lá. Uma maçã pequena, daquela pequena, eu descasquei, tirei a casca. Você cortou bem fininho, né? E cortei bem fininho. Duas colheres de sopa de creme de leite light, um ovo inteiro, uma colher de sopa de linhaça, a canela, que é termogênico, que agora é uma época que dá pra gente perder peso, o inverno. Sim, né? Uma colher de sopa de farinha de aveia. Aí essa farinha de aveia pode substituir por qualquer outra farinha. Fermento, uma colher de chá de fermento, o óleo de coco, é pra aumentar a frigideira, então é a gosto. E aí é adoçante culinário, tem que ser o culinário que pode esquentar, e uma canela pra gente polvilhar. Bom, e aí, pra fazer a facinha? Vamos lá? É facinho. Vou colocar todos os ingredientes aqui, então, creme de leite. Creme de leite é uma delícia. Creme de leite com maçã, com canela, quer dizer, não tem como não ficar gostoso, né? Dá pra substituir por iogurte também. O ovo inteiro, né? O ovo inteiro. O ovo inteiro, a linhaça, a canela e a farinha. A farinha de aveia. Agora é só mexer. Agora, a gente acrescenta o fermento. Mexe um pouquinho mais. Agora a gente deixa reservadinho aqui. O açúcar, depois? O açúcar é depois. Aqui, a gente vai untar o óleo de coco. Aí agora, a gente coloca a maçã. A maçã vai primeiro. Sempre em fogo baixo, tá, gente? Gente, a maçã, a gente forra a frigideira com a maçã. Agora, mesmo em fogo baixo, a gente vai colocar, ah, vai polvilhar o adoçante. Ah, e vai ficar bem grandinha essa torta, né? Vai. Vai dar pra saciar bastante. É uma refeição mesmo. Olha que delícia. Pode polvilhar a canela também, mais um pouquinho. Na maçã. Na maçã. E a massinha, né, vai por último. E a massinha vai por último. Agora é só colocar a massa. Agora a gente tampa e deixa mais ou menos por uns sete a dez minutinhos. Fogo baixo. Em fogo baixo. Sempre em fogo baixo, pra ela cozinhar mesmo. Certo. Tá? A massa, eu forrei bastante com a fruta, porque a massa vai crescer. Agora, tá prontinho aqui, né? Tá prontinha. O cheiro tá maravilhoso. Olha como cresceu. Hummm. É um cheirinho de doce mesmo. Aí a gente desliga. Bom, agora... Só tirar. Vamos lá. Ui. Hummm. Olha lá, sobrou umas maçãs. Grudou umas maçãzinhas. Olha só. Que tamanho. Do meu doce. Minha torta. É, agora a gente pode polvilhar a canela por cima, só pra dar mais um gostinho. Olha só. Imaginar. Imaginar não, né? Real. Uma torta de maçã. Tá cheirosa, né? Saudável. Pra incluir na minha dieta. Pode substituir lanchinho da tarde, lanchinho da manhã. E ainda ajuda a emagrecer, porque tem a canela. É isso que eu ia falar, né? Eu vou matar a vontade de comer o doce. Macia, Vitória. Macia, né? Deu água na boca aqui. Fica muito gostosa. Ó, saindo uma fumacinha ainda. E aí, provada. Ela só não é muito doce, porque a gente usa o adoçante, né? Mas aí fica a critério da pessoa. Não, mas... Se acrescentar um açúcar, por exemplo, açúcar mascavo, vai aumentar as calorias. Dá até pra jogar um pouquinho de mel, né? Dá, dá pra jogar o mel. Mas tudo aumenta as calorias, né? Então... Não, mas ela é muito gostosinha, muito gostosa, fácil de fazer. Grande, né? Olha só. Uma delícia. Uma torta mesmo. E saudável. E saudável. Exatamente. Muito obrigada, Mar. Mais uma vez, obrigada. Tá bom? E a semana que vem você vai trazer um... Fundinho. Um fundinho light. São dois, né?